E aí Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, o que é que a gente volta ao Crash Band? Então, a gente precisa das outras máscaras para fechar as vendas? Correto. Aonde a gente parou da última vez? Só vai. Esse é o segundo mapa. Procurando sua máscara preciosa. Ah, contemplem o botó que eu mencionei. Relaxa. Esse sempre aparece. A gente luta e lhe perde. A nossa história já é bem antiga. Mas não dessa vez. Vocês terão acesso VIP aos bastidores para verem bem divertido. A minha arma de percussão é em massa. Vai ser pauleira. Eu estou todo contrário a esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começar. Beleza A gente faz assim Que coisa maluca, mano Pera aqui Isso é o que? Um elevador? Isso é um checkpoint Ok, nitro Tá de boa Um peixe maluco aqui Vê-lo que eu percebo, não é só um Ai As caixas de nitro explodem Quando algo toca nele Calma aí, como é que eu pego essas caixas? Sim? Não me diga 23 Agora eu não sei se contou É bom que eu sei que eu volto pra lá Bora lá Tá de boa Não me diga Eles aqui conseguiram me enganar bem Checkpoint Você fica se achando com esse sorriso idiota Nessa sua cara idiota Idiota O cara é ria nojento Bora Ok Ai Ah, mano, é sério que eu fiz isso Eu vi uma caixa Vão 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 Bora Que boa Que boa Ai Ah, mana, sério Maravilha Não era isso que eu queria fazer, mas foi isso que eu fiz Onde que eu vou lá? Não dá De qualquer maneira vai ficar faltando caixa aqui mesmo Querendo deixar caixa lá pra trás Ok Pô, ficou uma caixa, mano Sério Ai Não, não Huawei Vão logo Vamos diese caixa lá Daí, como eu... NÃÃÃO Como é que eu pego aquelas caixas do lado? Primeiro eu voltei pra aqui, né? Ok. Ah, sim. Que sim. Bom. Agora eu não sei se essa... Eu espero que não. Olha o que eu vou fazer, hein? Ah, sim, mano. Ok, de boa. Vamos lá pro outro level. Olha o que eu vou fazer. É... É mesmo certo? Eu acho Tem ali Nunca contava com essa Ok, então primeiro a gente Faz o que? A gente primeiro Acerta a de baixo Depois a gente acerta a de cima Ok Agora aqui Ok Agora Aqui vai ser meio estranho Porque Talvez se eu ficar nesse aqui Pô, que coisa maluca é essa, mano? Não Isso Ok Quantas caixas é que eu tenho? Não peguei todas, não Quer dizer, aquelas Vai ser impossível Pegar todas ali também Cara, que erongento Não quero ver nada além de uma cratera No chão Ok Ok, esse aqui é sinistro Beleza, vambora Beleza, vambora Um show não eletrizante E vai fazer Ok Ok, por que que eu tenho esse aqui Peraí Pô, isso vai ser difícil Beleza 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 Agora. Eu tenho aquele outro ali em cima. Como é que eu pego aquilo? Eu não tenho nenhuma ideia. Era isso? Centro de T7. Mesmo assim dando todas. Fase concluída. Ele deve ser o Boss. São mais uma, duas, três fases. Eu tenho trabalho tanto para o Boss. Eu tenho um buraco. Meu Deus do céu. Valeu! Eu tenho um buraco de trombone. Eu tenho um buraco. Eu tenho uma buraco-linha. Eu tenho um buraco que eu tô esperado. Eu tenho um buraco. Eu tenho um buraco. Eu tenho um buraco que eu não vou poder. O que é que eu acho que está de boa? Não! O que é que eu acho que está de boa? Espera aqui, nojento! Ah, não! O que é que pode me interessar? Espera aqui! Quer dizer, eu fiz mal ou não? Fui não! O que eu estou apontando? Ok! Maravilha! Agora esse aqui vai ser complicado Caso não foi O ingresso do show de hoje é na caixa, então corre! Quem bobear, vai dançar! Ok, aquele é um checkpoint! Boa! Mas eu quero ver o que está para trás! Porque tem qualquer coisa aqui! Muito bem! No! Ah, mano! Poxa, eu devia ir pro lado pro outro lado, cara Poxa, você vai levar... Pô Pega daqui, nojento Deixa eu ver se eu pego... Vambora lá Então pra eu pegar essas caixas aqui Eu tenho que ir e voltar Então é assim Ok Isso Agora Essa caixa aqui vai partir Essa não Ok Tá de boa Au Maravilha Agora É só ir tranquilo Quer dizer Tranquilo não é né Mas Isso E já tem todas as caixas Pelo menos aqui Certo 163 pra ali 66 pra aqui Uma vida Não dá boi tá Que coisa maluca é essa Não Não Aham Nojento Olha quem tá de volta Que boa Espera aí Ok Beleza Checkwatch Infelizmente Se não gostarem do show Não vou poder reclamar depois Porque os mortos não passam Tem que tentar né Bora Eu não sei o que que eu fiz aqui Mas tá de boa Troféu conquistado É só ver Clube Founder Beleza Mais um completo É isso Galera Eu vou nessa Quero agradecer A vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários De vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Vou nessa aí Fui Tchau Tchau Tchau